Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago informação e jogo grátis. Vocês gostam pra caramba. Então, antes de começar, clique embaixo no gostei pra ajudar o canal que é muito importante. Se inscreve se você é novo. Pra não perder nenhum vídeo. Ativando o sino para ser notificado. O meu canal de lives está aí na descrição. Me segue lá. Estou fazendo lives lá quase todos os dias. Então se você gosta de me acompanhar aqui, vocês vão gostar de acompanhar lá também com certeza. E é o seguinte galera. Muita gente, muita mesmo cara. Me perguntou nos comentários dos vídeos aí. Ontem, antes de ontem e tal. Eu postei esse vídeo, acho que foi antes de ontem. Desse jogo aí. Que agora já está liberado. E mano, muita gente me perguntando por que o jogo não está liberado. Não liberou, que não sei o que. No Instagram também. E eu resolvi trazer aqui o vídeo falando sobre como pegar o jogo de graça. E mais uns detalhes aí. Que é sobre o Dragon Ball Xenoverse 2. Eu não sei se vocês lembram. O vídeo foi até bem visualizado. Muita gente ficou me perguntando que não achou o jogo para pegar de graça e tal. E eu fui procurar. Eu vasculhei a internet inteira, cara. A própria Bandai Namco divulgou que ontem, dia 20, era para estar disponível no Xbox One e no PS4. Mas eu procurei para todos os lados e consegui achar só no PS4 disponível. Realmente está liberado de graça. Mas é só no PS4 que eu achei. O link, inclusive, eu vou deixar aí na descrição para quem não conseguiu achar. O link está na descrição. É só vocês pegarem. Beleza? O jogo no PS4 de graça. A versão Lite do jogo. Beleza? Para quem gosta de Dragon Ball e tal. Essa versão aí vocês vão poder jogar ela. Vai ter muita coisa para fazer e etc. É muito da hora. E no Xbox One eu olhei, eu olhei no Xbox Live. Procurei. Não achei, mano. Se alguém aí tiver achado ou souber de alguma coisa, me falem aí. Porque eu não achei informação também falando por que não saiu no Xbox One só no PS4. Sendo que a Bandai divulgou que ia ser nos dois. Inclusive eu vi as matérias que a Bandai postou no Twitter avisando que seria nas duas plataformas e só saiu no PS4. Não sei por que, tá ligado? Então essa é a informação que eu tenho, que eu tive que falar para vocês. Porque vocês me perguntaram muito e até eu fiquei na dúvida porque, why? Como assim? Falaram que ia pôr no Xbox One e não colocaram. Bem estranho isso. Mas em recompensação também aí, continuando com jogos grátis. Para a galera do Xbox One que não conseguiu pegar o Dragon Ball. Tem três jogos nesse final de semana de graça. Que a Microsoft está com essas promoções agora de fazer dias de jogos grátis. Nesse final de semana teremos mais, que já está disponível a partir de hoje ou começa amanhã, se eu não me engano. Que é três jogos para vocês jogarem aí nesse final de semana. Que é o jogo Vigor. Que é um jogo em terceira pessoa de ação, bem da hora de tiro e tal. Não conheço esse game, mas eu vi um gameplay que eu achei bem bacana. Ele está disponível aí. Ou vai ficar, acho que é hoje ou amanhã que começa. É final de semana. É a Microsoft que divulgou. E o outro jogo é o NBA 2K Playgrounds 2. Que é um jogo de basquete para quem gosta. E o melhorzinho assim que eu já joguei e curto para caramba. É o MTX vs. Ativi All Out. Tá ligado? É um jogo de moto e tal, off-road e etc. Jogo muito foda. Tá ligado? Se vocês quiserem aproveitar aí, quiser jogar alguma coisa nesse final de semana. Se você tem que jogar, aproveitem que esses jogos estão de graça aí no Xbox One. Beleza? Então a informação é essa. Se vocês souberem se o jogo Dragon Ball está disponível no One. Tiver o link aí para mim. Coloca na descrição, mano. Sei lá. Porque aí eu repasse para a galera. Eu não achei. Eu olhei a internet inteira. Não sei porquê, mas a Bandai não colocou no Xbox, parece. Mano, só no PS4. E ela tinha divulgado isso. Mas enfim, o vídeo era esse. Valeu a todos que assistiram. Clique embaixo no gostei. Me segue aí no Twitter e no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!